Foi assim que os doze apóstolos de Jesus faleceram, e o último da lista foi a forma mais cruel. Os doze homens escolhidos por Jesus durante seu ministério na Terra para serem seus apóstolos desempenharam um papel importantíssimo na disseminação do cristianismo. Quase todos os apóstolos foram martirizados, ou seja, executados devido à sua fé cristã. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante a perseguição do imperador romano Nero aos cristãos. Segundo a tradição cristã, essa perseguição aos cristãos ocorreu entre os anos 64 e 68 d.C. durante o reinado de Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por própria escolha, pois já seria crucificado. Mas não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. André, irmão de Pedro. André enfrentou a crucificação em uma cruz em forma de X na Grécia. Antes de sua morte, ele pregou o evangelho na região do Mar Negro, contribuindo para a expansão do cristianismo. A data exata de sua morte é incerta, mas estima-se por volta de 60 d.C. Tiago, filho de Zebedeu. Executado por ordem de Herodes Agripa, primeiro em Jerusalém. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser executado, por volta do ano 44, cerca de 11 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. João. Ao contrário dos outros apóstolos, João não foi martirizado. Faleceu de causas naturais, em Éfeso, na Turquia, durante uma idade avançada, após ser exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Evangelho de João e o Livro do Apocalipse. Estima-se que tenha sido após o ano 100. Felipe. Felipe foi executado em Hierápolis, na Frígia, por volta de 80 d.C. Ainda se tem divergências na forma que foi executado. Mas segundo as tradições, ele foi crucificado ou apedrejado. Bartolomeu. A morte de Bartolomeu é envolta em diferentes tradições. Uma sugere que ele foi esfolado vivo na Armênia, enquanto outra afirma que foi crucificado na Albânia, Mateus. Pouco se sabe sobre a morte de Mateus, o ex-coletor de impostos. Alguns relatos indicam que ele foi apedrejado, enquanto outros mencionam uma morte por espada na Etiópia, Tomé. Conhecido como o incrédulo, Tomé pregou na Índia, onde foi martirizado e transpassado por lanças durante sua missão. Estima-se que a data aproximada seja por volta do ano 72. Tiago, filho de Alfeu. Também conhecido como Tiago, o menor, foi apedrejado e golpeado em Jerusalém. Enfrentou um martírio brutal. Relatos mostram que provavelmente ele também tenha sido lançado do teto do templo de Jerusalém. Estima-se que a data seja por volta do ano 62. Judas Tadeu. A tradição sugere que ele foi martirizado na Mesopotâmia. Sem data precisa. Judas Iscariotes. Judas, o traidor, enforcou-se após sentir remorso. Os relatos bíblicos divergem nos detalhes, mas confirmam sua morte após a traição. Antes de irmos para o último, se você crê que as histórias da Bíblia são reais, salve o vídeo e comente. Eu confio na Bíblia. Simão, o Zelote. Poucas informações estão disponíveis sobre a morte de Simão, o Zelote. A data também é incerta. Algumas tradições indicam que foi cortado ao meio com uma serra na Pérsia. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A billazar. Obrigado.